Como voltar a confiar no meu time? Estou com um furo no caixa de 150 mil reais depois de um roubo que aconteceu na empresa. Cara, depois de ser roubado, dificilmente você vai conseguir confiar 100% no seu time. O que é que eu proponho que você faça? Faça uma análise de onde é que aconteceu essa brecha, onde foi essa brecha de controle. E segundo, contrate uma investigação para identificar quem foi esse ponto do roubo, você tem que eliminar, amigo. Se for o caso, chame a polícia. Ladrão, a gente trata com polícia. Ah, mas não é bem assim? Tudo bem, então vá criar o ladrão dentro da sua empresa. Mas também não sacrifique nem crucifique todo mundo do seu time. De repente você tem 100 pessoas e foram duas, três que fizeram isso. É importante que você não condene todo mundo. Não condene os 100 porque dois ou três fizeram algo de errado. Aperta no processo, identifique e elimine esses caras e segue o jogo incentivando as pessoas boas se atendendo da sua empresa.